Música Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Eu acho que o planeta Terra é um inferno porque não tem a menor condição de a gente estar aqui vivendo essas coisas Não, mas eu acho que ou se um brau existe Vocês não pensam nisso? Eu não Eu estou na paz É tomar o risco É muita merda Mano, você não está na paz, você tem que ficar na paz Hoje em dia acho que tem mais merda do que paz Exato, as pessoas sofrem As pessoas são muito sofridas, o povo passa fome Isso não é normal, isso não é natural, isso não poderia estar acontecendo Por exemplo, o Elon Musk acabou de comprar o Twitter por 44 bilhões Diz que com esse dinheiro acabava com a fome do mundo Vocês tem ideia? Então por que um cara desse não faz algo para o mundo, para o planeta dele que vai deixar para os filhos e para as gerações e tudo mais? As pessoas não pensam mais uma nas outras Quanto do seu dinheiro você dá para as pessoas? Eu não gosto de falar isso, mas é claro que eu faço as coisas, para que eu vou falar? Quanto do seu dinheiro você dá para as pessoas diretamente? Em pratos de comida Não, mas quando precisa, dá ajuda e faz, acontece Agora eu não preciso de ficar falando também o que eu vou doar Ou o que eu estou doando Não, porque você está obrigando o cara que comprou o Twitter Não, eu não estou obrigando Não, você está falando, você está julgando que o cara comprou o Twitter Na minha opinião, ele fez um... Negócio Business Acertadíssimo Tudo bem que é um pouco caro, mas é business Não, na minha opinião, por quê? Bobagem Esse cara hoje, ele produz os carros mais importantes do mundo Ele está fazendo a comunicação Estou aqui, sou advogado do Elon Musk, mas eu admiro, vou explicar por quê É, cuidado, hein? Não, não tenho medo de me dizer o que eu acho sobre o cara Acho que ele é o homem do mundo Eu acho ele fodido também Ele é o novo Steve Jobs Mas ele tem opiniões meio controversas Não importa a opinião dele, como você tem a sua Em relação à pandemia, vacina e tudo mais Tudo bem, cada um tem a sua opinião Você não falou isso, liberdade de expressão Ele tem a dele O que que acontece, na minha mente O Elon Musk Como ele tem o principal carro futurístico do mundo Mais desejado, mais caro lá nos Estados Unidos Aí ele tem a Starlink Não sei se você está ligado o que é a Starlink Que são os satélites que ele está lançando no mundo inteiro Os satélites de baixa altitude Inclusive, bola Que está atrapalhando muita coisa Atrapalhando o quê? A comunicação Mas vamos lá Não, mas enfim Ele está levando a comunicação Internet em banda larga Para qualquer lugar do planeta Por exemplo, hoje, graças ao Elon Musk A Ucrânia consegue ter internet Então ele salvou a Ucrânia A Rússia manda a bomba lá E o povo está se comunicando Graças aos satélites que ele se movimentou para lá E a Rússia não tem como destruir Então ele está prestando um serviço lá Ajudando ao povo ucraniano Que está passando por essa desgraça Então assim, veja bem O Twitter foi apenas uma coisa Ele não tinha o alto-falante O alto-falante Dizer, por quê? Porque tem o grupo de um lado O outro grupo do outro Que são os dois grandes big techs Que cuidam da comunicação E o Twitter estava ali No meio disso tudo aí E ele foi falar alguma coisa no Twitter E mandaram para ele assim Olha, na próxima nós vamos te desligar Tá bom Ele falou e comprou Simples assim E fez muito bem Porque ele quer dizer o seguinte Eu duvido Isso aqui é uma praça pública Mas ele vai reativar a conta de Donald Trump E daí, qual o problema? Ele não pode falar? O Donald Trump está aqui que você é mudo? Eu acho assim A partir do momento que a mensagem E o que essas pessoas Que tem muitos adeptos, fãs e seguidores Se as pessoas falam algo Que a gente Que é notório Que é mentira E que vai atrapalhar As pessoas não podem falar Então tem que ter um mediador em tudo Você foi cancelada? Você acha no SBT? Não sei o que aconteceu Mas aquilo ali O que fizeram com o Donald Trump Fizeram com você, amor Mas não fizeram É a mesma coisa do outro lado Não, mas eu não ligo De não estar mais no SBT Isso aí que você não está entendendo Eu não tenho Eu acho que é o dono da empresa lá Ele faz o que quiser Para mim o problema foi a fake news Foi tentarem me silenciar E acabarem com a minha reputação Mas foi o que fizeram com o Donald Trump É a mesma coisa Mas se o Facebook quiser me banir Quer dizer que ele não me quer lá Ah ok, o que eu posso fazer? A empresa é privada Não, não é empresa privada Intercomunica pessoas As pessoas hoje dependem Daqueles negócios Mas e a partir do momento Que aquilo for prejudicial para o mundo? Peraí Aí tem uma coisa chamada justiça E constituição do seu país Não, mas não é a plataforma Que tem que decidir Na minha opinião Ela não é censora Aí você acha que Não, mas isso não é censora Por exemplo Eu, Marvin, vou na internet E falo mal de você Sim Tá, eu fui lá no meu Twitter Né, Boleta? Falei mal da Ana Paula Renoa O que que tá escrito aí, Boleta? Eu não enxergo É, também tô assim Tô igual você Mas vamos dizer o seguinte Ah, espero que até os meus piores críticos Permaneçam no Twitter É isso aí Na minha opinião Vamos dizer o seguinte Eu tô no Twitter Falei assim Porra, a Ana Paula Renoa é chata Porra, odeio Te calar a boca dessa mulher Pra mim ela é uma Desculpa o termo Mas ela é uma vadia Ok, tá lá Vamos lá Aí o Twitter Chega pra mim e fala assim Você não pode falar isso Sabe? Você não pode Porque de certa forma Não, existe Se bem que eu sou vadia mesmo Eu ia falar Não, mas você pode entrar na Existem leis Existem regras no país Para que você É Entre com o processo e ganhe Muitas pessoas, né? Com certeza Então Entendeu? Por que que acontece? Realmente, vadia é pesado Eu acho escroto também Mas Mas eu tô falando de saúde pública Por exemplo A partir do momento que ele é contra a vacina E fala que as pessoas não tem que vacinar Meu amor Você não acha que isso é bem complicado? Não, não tem Ainda não saiu Ainda não saiu o relatório final E aí? Não, mas a gente tá vendo Que a gente tá aqui sem máscara Você conhece lobby? Claro Mas você jura que você acha que é gente Não sei A vida inteira você tomou vacina Cadê sua marquinha que tá aí? Mas elas foram testadas Mas não é isso Eu tô dizendo o seguinte, Ana Paula Tudo tem que ter o outro lado Para que nós A pessoa que tá ali do outro lado Ela tire as próprias conclusões Você não pode cortar o outro lado do debate Porque aí você cria um monodebate Não, cortar o outro lado não É cortar Foram cortados deliberadamente Eles tiveram chance Para ser Olha, não pega mais nisso Não adianta falar nisso Só que as pessoas insistem E aí a plataforma corta Para não ter Disseminação de ódio Ou disseminação de fake news Mas a água passa Por vários lugares Eu queria ser o Elon Musk agora Você queria? Eu queria tirar de jeito Não, eu sou a favor, Ana Só de raiva Ana, eu sou a favor do debate Você não tava no Twitter Pá, tirava Ah, eu gosto do Twitter Twitter é meu Inclusive a rede social Que eu mais gosto Agora vamos ver como é que vai ser lá Eu sou a favor do debate Eu sou a favor do debate Não, eu também sou E a pessoa que tá do outro lado Ela vai aprendendo com o tempo A escolher A fazer as suas escolhas Não ser induzida Ou obrigatoriamente Empurrada pra um lugar E é por isso que tá tendo Essa reação em cadeia De todos os lados As pessoas que estão do outro lado Elas têm o discernimento Pra decidir o que é bom E o que é ruim pra ela Já tão querendo Educar o filho da pessoa Dentro da casa Tão querendo tirar A autoridade dos pais Isso é um absurdo É, mas assim Começa assim Ah, desliga Eu entendo o seu ponto Né Mas a liberdade de expressão Vai até o momento Que ela fere A outra pessoa Que interfere No limite ali E que fica prejudicial Pra integridade física Da outra pessoa Certo? Aí você faz o que? Aí você vai lá Dá um aviso Dá outro Dá outro e tudo mais Não, você achando Eu sou advogado Você entra na justiça Porque você me sentiu mal Mas também a justiça é falha Porque somos humanos todos A justiça é falha Mas é a justiça É a lei do teu país Só que eu queria resumir A partir do momento Que vivemos em comunidade Se você não tá lá No alto da montanha Vivendo sozinho Sozinho Sem nada A gente tem que entrar Dentro do ordenamento Seja jurídico Seja social Seja ético Então a gente entra Sob regras E temos que conviver Com essas regras Pras pessoas não se matarem Não se comerem Umas às outras Então por isso Que não existe Essa liberdade plena Que vocês colocam Essa utopia toda Porque tem que ter Um determinado Caminho Assim Porque senão Mas na literatura de plena Nós temos um código penal Então você quer anarquia Você não vira bagunça Você não vira bagunça Você não vira bagunça Olha Devido isso aqui Isso aqui Isso aqui Calúnia de formação Detalhe Você vai pagar tanto E você vai apagar O seu post Sim Mas você sabe que tem juiz Que não vai fazer isso Meu amor Mas é a justiça Nem sempre a justiça Vai tomar a decisão Que eu quero Então assim Tá na lei Tá lá Tem Temos Tá lá Filigrama Tá lá Calúnia De formação O juiz vai dizer Olha Você vai pagar tanto A indenização Porque isso aqui Afetou a imagem dela E isso aqui Custa tanto Acabou Mas nem sempre a justiça É justa Mas é justa Ela é justa pro teu lado Mas vai ser justa pro outro É justiça São humanos O que a gente não pode Ana É impedir o outro lado De dizer o que pensa Então escuta essa Siqueira Júnior Está me processando Certo Inclusive foi um dos porquês Lá e tal O Siqueira Júnior Teve uma fala Extremamente problemática Em relação a comunidade LGBTQIA+, Falou que era uma raça podre Que não vale nada e tal E foram coisas realmente Muito prejudiciais Mesmo porque é uma comunidade Que já vive à margem da sociedade O Brasil É o país que mais mata Pessoas da comunidade LGBTQIA+, Do mundo E por aí vai E eu não quis tirar Aí entra a sua quinta série Que você ama Aí eu não quis tirar o chapéu Pro Siqueira Júnior Ele não me processou Por causa disso Você vai ganhar Será? Ganha Ele me processou no Amazonas Meu amor E o juiz? É a sua opinião É a sua opinião Tá, mas não necessariamente Recorre Recorre A sua opinião Ela tem que prevalecer Agora se infligir E olha que eu não falei nada Eu não o agredi Não o caluniei Eu simplesmente falei Que um comunicador Ainda mais estando Em televisão aberta Ele tem que ter O mínimo de responsabilidade Mas é a justiça Que tem que definir Isso não pode ser Não pode ser uma plataforma Não pode ser pessoas Eu acho assim Tudo aquilo que te atinge E que vá além pra você Você tem a constituição Você tem o código penal Você tem o código civil Você pega o seu advogado E faça aquilo Que você se sinta Justiçada Tá, eu não entendi seu ponto Eu só falo das liberdades Seja como for Pra ambos Não importa Se você não se sente bem Não torcida parada Mas por exemplo Procura um advogado O que você acha Vou pegar, hein Fica bom Saudação nazista do Adrílis Ou o Monarca E ter falado Que ele acha que é justo Ter um partido nazista no Brasil Não, amor Você acha que isso é liberdade de expressão? Não, olha só Ele já tá sofrendo As consequências dele Não, o Adrílis voltou Pro Jovem Pan Tá lá trabalhando lindo e pleno Sentadinho ali Mas você acha que É um problema da justiça Não é problema do seu julgamento Esse é que é o problema Mas você entende que isso Você não é julgadora Você não pode julgar pessoas Não, mas a gente pelo menos Você entende que o nazismo A premissa maior do nazismo É o antissemitismo Matar pessoas Claro, claro Então você entende também Que essa liberdade Não pode ser extrema E 100% avassaladora Nós temos dispositivos Porque mata os outros Meu amor Nós temos dispositivos Na Constituição Nós temos um Código Penal E um Código Civil E uma Constituição Acione a justiça A justiça determina E ponto final Cumpra-se Mas ela pode dar a opinião dela A opinião está lá Agora se ela atravessa Mas e se a opinião for crime? A Ministério Público está aí para isso Mas é porque demora anos no Brasil Aí a plataforma corta ali Meu amor Aí a Ministério Público A Justiça A Justiça está aí para isso Nós temos leis para ser seguidas Para ser cumpridas A gente tem um excelente Ministério Público Muito efetivo e bom Nós temos uma Justiça boa Sim Então que Entendeu? Não é a Ana Paula Renou Ou o Marvel Ou o Fernando Ou o Paulo Que tem que chegar E criar um movimento Isso para mim Criar um movimento não Mas eu acho que a gente tem que levar Essa vida nossa Cancelamento é uma merda Ana Paula Não cancelamento não Então mas isso é cancelamento Isso é cancelamento Cancelamento te prejudicou cara Cancelamento é o mal da humanidade no momento É Mas é não Porque um dia Um dia você aponta o dedo para alguém Só que no outro dia O dedo vai para você também É assim O jogo é duro Mas se eu cometer um crime Está tudo certo Meu amor Quem comete crime Nós temos justiça O Brasil é um país Que está aí As instituições funcionam Polícia federal Polícia civil Nós temos uma polícia muito boa em São Paulo Nós temos polícia militar Polícia civil Ministério Então tudo É O que a gente tem? Mas tudo comandado por humanos E com esses pensamentos Que a gente nunca vai entrar Dentro da cabeça do outro Saber porque que ele pensa assim Tem gente que ganha dinheiro com aquilo Tem gente que ganha outros benefícios Mas isso é em tudo Ana Isso é em tudo Não é na xixi É em tudo É por isso que eu falo O inferno é aqui É por isso que eu falo Aqui estamos tentando Eu acho que somos almas Que estamos Estamos aqui para a evolução E por isso que a gente vive Nessa Nessa busca incessante por justiça Ou por coisas melhores Claro O que provoca a melhora É o debate É isso aqui que a gente está fazendo Exercendo Pontos e contrapontos Com respeito A gente levou aqui É lindo Mas isso é salutar E você não vai me processar Está bom Então vamos lá Outra pauta Bola qual? Balada Balada Estou zoando Não chegamos a conclusão nenhuma É mas então Chegaram Lógico Não tem isso Isso não adianta Cada um vai ter sua opinião E está tudo certo Vocês batem no papo Sem um ofender o outro Está tudo certo Mas isso acontece Acabou Isso a gente consegue fazer Mas é óbvio Que ótimo Que tem gente que não consegue Ah não Vai ficar super ofendida E vai processar A Ana Paula é uma cuzona O Carioca é um cuzão E fica super ofendido Não De forma alguma Eu sou jornalista Eu gosto disso Então pronto Isso que é legal Isso que é bacana Cada um tem sua opinião E respeitar É igual eu falo Você não pode falar Que você é petista Você não pode A pessoa tem que ser O que ela quiser Eu também acho É caralho Mas é isso Ela tem que ser o que ela quiser Em todas as esferas Você não pode falar Que você é Bolsonaro Você não pode falar Porra nenhuma Pode bom Então vai falar Põe no teu Twitter Põe Posta aí Posta aí O Elisão aí Entendeu Dá merda cara Dá medo É diferente Dá medo Dá merda Mas você acha legal Você sentir medo Isso é falta de liberdade Amor Perfeito A liberdade A liberdade Ela tem que O foro A gente precisa de foro A gente precisa de foro A gente precisa de liberdade De vódica De vódica também Juízo A gente precisa de foro 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 A gente precisa de foro